A gente falou assim, vamos para a praia, fofo, fez uma mala pra mim, pra fazer uma surpresa. Eu cheguei e tinha uma mala com um tênis, com uma regata, com, enfim, uma mala pronta pra gente viajar. Daí eu falei, legal, eu morava na casa da minha mãe ainda, nos jardins, não morava em Perdiz. Aí eu falei, tá bom, legal, mas e aí, o que a gente tem? Daí, sei lá, ele não falou, eu falei, não, porque se a gente não tem nada, a gente tá, tipo, liberado, é isso, uma coisa meio aberta, como que funciona? Aí eu subi pra casa da minha mãe, pegar alguns artigos extras, pra ir pra praia, ele botou com uma rosa e um cartãozinho, ele escrevia muitas coisas. Namora comigo, lá, lá, lá. Eu vou chorar. Não precisa, amor. Mas foi bonitinho, daí pediu em namoro, eu falei, namoro. E aí